O pequeno problema que eu quero resolver que eu resolvi foi esse, gente. Tá. Foi o barulho inicial, tá certo? Então, o barulho inicial eu resolvi apertando os parafusos, gente. Eu cheguei a trocar a correia, mas a correia não era tanto problemática, era um parafuso solto no motor, tá? Estamos aqui com uma máquina Electrolux e o barulho que ela tem, que tá incomodando quando lava a roupa é a seguinte. Né? Já tá comendo, já comeu bastante. Tá. Nós vamos trocar essa aqui. Tira essa primeira tampa aqui. São dois parafusos, tá? E possivelmente seja essa borracha aqui, faz muito barulho, né? Eu já troquei as varetas, as quatro. Aqui, tá? Essa peça aqui também já foi trocada, que é o... Essa aqui, ó. Reversora de fluxo. Quando não joga... A máquina não joga mais fora água, por 30 reais. Essas quatro peças aqui custou 100 reais. E agora eu quero tirar essa correia aqui, né? Vamos ver se eu consigo tirar ela sem... Sem tirar os parafusos, vamos ver. E eu vou levar lá para o técnico para ele melhorar. Só para me dar a correia nova. É uma lisa, conforme informações. Não com dente seria melhor. Pelo que alguém me disse. Não faz menos barulho, tá? Então depois eu vou postar na sequência se deu certo ou não, tá? A admissão do barulho quando ela tá... Quando ela tá centrifugando em alta velocidade, tá bom? Então eu vou tentar tirar sem tirar os parafusos. Ou eu vou tirar os parafusos, tá bem? Depois eu vou postando se resolveu ou não. Essa parte, gente, eu descobri como é que faz, então. Você tem que aflochar dois parafusos. Este e este aqui. Para esse motorzinho aqui descer um pouquinho e aflochar. Já tá floxo, ó. Eu usei uma chave... É... De 13. Tá, uma bocal 13. Deixa eu ver aqui, hein? 13 milímetros. Tá, 13. Não adianta querer forçar a retirada. Só... Só flocha esses dois parafusos, retira essa parte aqui, aperte, né? Aperte aqui e retire daqui. Tá? Gente, estou aqui, então, com a correia já comprada, tá? Essa aqui é a velha da Electrolux LF11. Tá, ela é dentada. Vejam bem, ela tá aqui, ó. Ela é aqui, tá? Pra conseguir tirar fora ela, você vai ter que flochar esse parafuso aqui, né? E esse aqui também. Tá ok? Aí você, flochando ali, isso aqui desce um pouquinho, ele tem um jogo aqui e você tira fora. Depois, você faz o seguinte. Eu comprei a nova e tem que cuidar o detalhe para que ela fique na mesma posição. Para que ela corra na mesma posição. Então, como ela estava assim e você consegue ler, né? Você coloca também a outra. Veja que ela é bem parecida de tamanho. Tá? Elas são bem parecidas, tá? Então, você coloca no mesmo sentido. Essa aqui é a original. Vamos colocar uma aqui importada, tá? E detalhe, ela não tem dentes. Tá vendo? Aí você coloca aqui. Tá? Só que você vai ter que esticar um pouquinho. Tá? Ó. É mais fácil colocar por lá. Tá ok? Então, eu vou colocar ali. Vou deixar aqui filmando. E eu vou colocar, tá bem? Então, aqui ó. Não tem muito mistério, tá? Tá um pouquinho flocho. Tá? E eu vou colocar. Eu já deixei flocho para poder colocar dentro. Tá certo? Vamos ver aqui se vai entrar. Né? Ó. Dá uma forçada. Pronto. Tá? Tá aqui colocado. Tá certo? Coloquei. Ela já tinha esse barulho. E antes, ela ficou no mesmo sentido dessa. Que estava assim. Né? Ou seja. Aqui, ó. Tá? Quanto é que eu paguei essa correnha ali? 20. 20 e poucos reais. 20. 20 pila. Né? Ali tá 37 que eu paguei hoje. Foi aqui em Santa Maria, tá? Então, o que você faz? A cola tá aqui. Vou passar a cola depois também. Nessas partes aqui. Lá em cima. Aqui. Aqui dentro. Lá dentro. E lá. Pra não fazer barulho. Tá? Mas vamos... Então, aqui tá colocado. Tá? Agora você pega e aperta. Uma chave 13. E dá uma apertada aqui, ó. Tá? É um pouquinho mais curta essa... Essa aqui, viu gente? Então, você dá uma apertada. Não precisa ficar tão apertada assim. Tá ok? É uma chave 13 de catraca. Tá? Depois a gente vai testar aí. Tá bem? Ele não tava tão apertado, viu gente? Então, eu não vou deixar tão apertado assim. Tá? Ó. Super bem. Ela já entrou apertada, né? Eu digo pra vocês que tava floxo isso aqui, tá? Quando eu fui ver, tava... Tava floxinho. Bom. Feito isso. Vocês colocam de volta... A capa branca. Que ela está em algum local. Onde é que ela ficou? A capinha branca. E devolve os parafusos. Tá? Deixa eu ver se não coloquei pra cá. Já tava fazendo um barulho muito estranho. E depois, no final, eu vou, então... Mostrar pra vocês, tá? Então, aqui é a velha. Eu só consegui a correia sem dentes, tá? Não tenha com dente. Então, tá aqui colocado. Uma belt, né? Ou seja, tá? Então, coloquei. E deve estar lá atrás o plástico dela. Deixa eu ver se for parado. Daí eu vou colocar. A gente vai recorrer os dois parafusos e depois... Então, apertei aqui. Apertei aqui. Ah, ia esquecendo. Conecta isso aqui. Tá? Senão eu não ia conseguir mexer o parafuso aqui. Ou você cede quando for abrir. E é isso aí, tá? Eu vou colocar a parte de plástica. São dois parafusos e pronto, tá? Agora, gente, já montada, então, a correia nova. Tá? Uma correia portada. Portada, no mesmo sentido da outra, da leitura, né? Você consegue ler no mesmo sentido. Tá? Ela é um pouquinho menor. Então, ele jogou um pouco aqui. De volta. Eu apertei. Ali também. Nesse parafuso ali. Coloquei de volta essa parte aqui. Esse plugue aqui. E agora eu vou botar de volta essa parte aqui. Vejam que ela está cheia de restos de correia. Da correia velha. Dessa aqui que fazia barulho também. Tá? Deixa eu ver se consigo lavar ela um pouquinho. Vou colocar aqui. Vou dar uma lavada aqui. Tá? Só vou ter que tirar isso aqui. Vou fazer aqui primeiro. Vou tirar isso aqui que está incomodando. E dar uma pequena lavada. Tá? Boto uma água. Aqui é uma sujeira de correia, viu gente? Minha suja. Bastante suja. O que eu vou tirar? Para ver se na próxima vez. Na próxima vez eu quero não encontrar isso aqui. Tá? Vou dar uma pequena lavada. Um detergente. Pegar um estregão. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Filmando. Não dá para filmar, né? Enfim. Se pegue e tirem. Mais grosso. E na próxima vez. Vocês vão ver se a correia gastou de novo ou não. Não é? Se estava muito apertada. Eu acho que a cinta estava muito floxa, gente. Né? Faltou um pouco de água ali. Limpar mais um pouquinho com detergente. E fazer ele fazer esse cinto, né? É, vamos filmar, né? Então agora eu vou parar. E depois eu vou mostrar colocado, tá bom? Para limpar melhor isso aí, tá? Tá? E limpar essa proteção. Colocar no lugar ela, tá? Já coloquei o primeiro parafuso aqui. Tá ok? E agora eu vou prender lá. Tá certo? Como é que ele funciona? Fica aqui, ó. Tá vendo? Parte maior para o... A área maior. E você coloca presa aqui. Tá ok? Agora você pega uma chave 10. Levanta. E joga ali. Ok? Não tem muito mistério, não. Depois a outra chave 10 no outro parafuso. Já colocado. A gente devolta essa proteção aqui. Já limpei. Já limpei. Já apertei os parafusos com a 10. Chave 10. Reapertei também alguns menores, né? Aqui. Tem vários aparelhos ali que eu andei encontrando que estão... Estavam mais... Como é que se diz assim? Floxos. Tipo aqui assim, né? Com a chave... Isso aqui é uma chave 8. Então reapertem todos eles. Vejam aqui. Né? Aqui. Também tinha alguma coisa floxa. Eu já coloquei graxa. Tá ok? Já coloquei graxa branca. Não tinha colocado outra vez. Lá também. Lá também. Apertei ali. Esse parafuso ali. Tem que apertar ele. Tá? Todos eles. Né? Tinha uns embaixo aqui também. Aqui. Você tem que apertar porque... Pode ser o motivo do barulho, tá? Então foi trocada a correia. Troquei ela. Por uma lisa. Essa aqui era original. Troquei ela. É só abrir aqui, então. Abre e tira fora essa capinha. Flocha esse parafuso aqui. Esse aqui. Flocha este. Saca fora. Coloca de volta. A paralela é um pouquinho mais apertada. Você flocha aqui. E coloca de volta, ó. Pra facilitar o acesso desse parafuso, tá? Agora eu vou virar a máquina de volta. Tá certo? É meu Electrolux. E vamos ver se diminuiu o barulho. E também eu vou lubrificar por cima. Tá ok? Então um grande abraço aí. Vamos dar sequência aí, tá? E aqui está a cola, né? Eu comprei uma... Uma graxa branca ali. Pra... Não é o caso. Mas eu acabei fazendo. Tá? Então tá pronto. Não é o caso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto